Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Terminar o ensino médio e ingressar no mercado de trabalho também com um diploma técnico. O programa Mediotec oferece essa oportunidade e está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. Flávia é cerimonialista. Trabalha com a organização de grandes festas. Depois de se formar em eventos, veio a vontade de deixar o currículo ainda mais atraente. A oportunidade veio com o curso de atendimento ao turista do Pronatec, programa de ensino técnico do governo federal. Aprender uma nova língua e abrir os horizontes para o empreendedorismo foram alguns bônus conquistados por Flávia na jornada pelo crescimento profissional. Eu já trabalhava com eventos, mas eu precisava de algo a mais, entendeu? Eu precisava de alguma coisa que... O evento dava pouco para mim. Por mais que eu amasse fazer eventos, eu queria descobrir outras coisas, outros mundos. E os alunos do ensino médio também podem se beneficiar dos cursos técnicos. O Mediotec, do governo federal, oferece vagas até o fim do mês para os estudantes que ainda não confirmaram a matrícula ou que querem ingressar no programa. O Mediotec é a nova ação do Pronatec, que oferece cursos técnicos para alunos do ensino médio de escolas públicas. São cerca de 107 mil vagas para mais de 100 cursos. Os alunos deverão fazer os cursos em turnos diferentes das aulas do ensino médio. Também há alternativa de se fazer ensino à distância. Entre as opções oferecidas estão técnicos em eletrônica, agricultura, guia de turismo, meio ambiente, jogos virtuais, dança, teatro, entre outros. As opções estão na internet, na página do Mediotec. Realizada e de olho no futuro, Flávia tem agora planos que não acabam mais. E considera a aposta nos cursos técnicos uma boa opção. Como eu sou muito realizada no que eu faço e muito grata também pela oportunidade que eu tive, eu incentivo sim sempre os jovens que eu lido, meus filhos, sobrinhos, a fazerem também. E estão abertas as inscrições para o FIES. O prazo vai até sexta-feira. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. O que poderia ser uma dificuldade para este universitário de Brasília é motivo de orgulho. Ele começou um curso superior quando já tinha quase 40 anos. Mas esse não foi o único obstáculo que João Martins venceu para realizar o sonho de ser engenheiro. Como não tinha dinheiro para pagar a faculdade, recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu consegui realizar o sonho de criança, porque engenharia não é um curso fácil, não é um curso barato. Então, assim, envolve dedicação, envolve empenho. E, assim, são cursos que você precisa investir muito, muito em você. Então, você sempre tem que estar se atualizando. Assim como João Martins, quem quer fazer um curso superior pode se inscrever no FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem com média igual ou superior a 450 pontos e que não tiraram zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar bençal bruta per capita de até três salários mínimos. O prazo para inscrição termina na sexta-feira, 28 de julho, e deve ser feita exclusivamente pela internet. As condições de pagamento do FIES são facilitadas, como taxa de juros de 6,5% ao ano e um prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso. Segundo o Ministério da Educação, já são 300 mil vagas oferecidas desde maio de 2016, o que ajudou a garantir a inclusão social. Essa parcela da população que a gente diz de baixa renda, se ela não entrasse num ensino superior público, a possibilidade dela de adentrar seria ou através do ProUni, que são bolsas, ou então ela teria que contrair um financiamento junto a alguma instituição financeira, que aí a gente está falando dos juros de concorrentes de mercado e tudo mais, com as condições, às vezes, que ele não teria condições de arcar. Então, por isso que a gente considera o FIES um programa de sucesso na questão de inclusão. Agora, no sexto semestre da faculdade, concilia estudo e trabalho e traça planos para a carreira. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero trabalhar como pesquisador. No Rio de Janeiro, a fila de espera por cirurgia nos seis hospitais federais foi reduzida à metade desde janeiro. A lista, que tinha 16 mil procedimentos em espera, caiu para pouco mais de 8.400 cirurgias. Só no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 23.200 cirurgias de média e alta complexidade, cerca de 400 mil consultas ambulatoriais e quase 58 mil atendimentos de emergência na rede hospitalar. A meta é zerar a fila para cirurgias dos hospitais federais de Ipanema, Cardoso Fontes, a dar aí bom sucesso dos servidores do Estado e da Lagoa, até o final de outubro. Promover ações de combate e a violência contra jovens. Essa é a meta de um edital lançado pela Secretaria Nacional de Juventude. Serão investidos mais de 11 milhões de reais. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Na semana passada, foi lançada a segunda etapa do programa Estação Juventude, com o nome Estação Juventude 2.0. Aqui ao meu lado está o Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, que vai conversar um pouco mais sobre o assunto com a gente. Secretário, como vai funcionar essa segunda etapa do Estação Juventude? Nós abrimos o edital do Estação Juventude 2.0 na quinta-feira, dia 20 deste mês de julho. Será investido a casa de 11 milhões de reais no financiamento com os entes federados, estados e municípios. O novo Estação Juventude, que visa atender as várias regiões do país com as suas especificidades, concursos, oficinas, central de informações, laboratórios de informáticas, em equipamentos públicos que estão ociosos. E com esse financiamento de 100 a 300 mil reais por cada convênio, o governo federal, em parceria com municípios e estados, visa integralizar essas políticas de juventude, levando emancipação e autonomia para os jovens, principalmente em áreas vulnerabilizadas. Essas oficinas também podem permitir a esses jovens de 15 a 29 anos receber ferramentas que permitam a eles entrarem no mercado de trabalho, se qualificarem, se capacitarem nesse sentido? Esse é um dos objetivos do Estação Juventude 2.0. Em cada região do país, nós vamos respeitar as especificidades. O programa tem uma estratégia nacional, um guia de funcionamento, conceitos fundamentais, mas nós estamos flexibilizando para que os entes federados apresentem seus planos de trabalho de acordo com as suas especificidades. Aquilo que injudia aí possa ser a real necessidade dos jovens, como a tecnologia, o empreendedorismo, outros lugares, o norte e o nordeste, podem pensar em outros tipos de oficina de capacitação, como teatro, corte-costura, qualquer outro tipo de curso que represente a necessidade local de cada região. O objetivo desse programa, com esse financiamento federal, para municípios e estados é empoderar e garantir mais acesso a jovens, pobres, vulnerabilizados, em territórios que historicamente foram renegados a acessas políticas e que de uma forma inédita o governo federal passa a inseri-los dentro de um contexto social. Os estados e os municípios devem enviar as propostas de adesão ao programa entre os dias 4 de agosto e 2 de setembro. O edital completo está no site da Secretaria Nacional de Juventude. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 NBR.